Selma França, educadora. Essa aula de escudo é uma aula muito especial. Uma aula que faz com que as pessoas se integrem. Pessoas de diferentes tribos. Uma pessoa nova, de 14 anos de idade, junto com um mais idoso, de 80 anos de idade, vão ser colegas da mesma turma. E a gente considera isso, dentro da fisopilax, uma coisa muito preciosa, muito especial. Meu nome é Cristina Madarino. Sou instrutora de Pilates. Comecei como aluna, depois eu levei uma vida inteira fazendo assistência pra depois me tornar instrutora de estúdio. Depois uma amiga minha que eu amo também, que como eu é agitada, falou, faça o programa do Fit, é sua cara. Aí comecei a dar o programa.